Olá, eu sou o Wilton Júnior e também estou no blog eusoufotografo.com Olá, galera, eu sou o Marcio Nunes, estou aqui no eusoufotografo.com para apresentar para vocês o fotógrafo Berg Silva, trabalhando muitos anos no Globo, a gente faz muita gastronomia, o eusoufotografo.com acompanhou um catálogo que ele fez para um restaurante japonês, comida japonesa, uns amplos bons, uns amplos que se usam na fotografia de gastronomia e a gente está aí para mostrar para vocês, valeu? Muito obrigado! Cara, é uma história um pouco longa, né? Eu, antes de entrar no Globo, antes de passar pelo Extra, era fotógrafo de jornal o dia, e eu sofri um acidentezinho, um pequeno acidente, eu bati com a minha perna, e aí eu peguei uma bactéria, fiquei internado dez dias, quando eu saía, eu era da socursal da Baixada, eu fotografava mesmo, era violência. No mês seguinte eu tive que trabalhar, trabalhar num ritmo bem menor, né? Com isso eu fui deslocado para a socursal da Barra, onde se fazia muita foto gastronomia. No início eu achava que era uma foto menor, uma foto banal, mas aos poucos eu fui me tocando que aquilo era muito bacana de fotografar. Eu até costumo dizer que o prato, ele não chega atrasado, ele não reclama, ele não pede para ver a foto, não pede para mandar depois por e-mail. O prato, ele é uma foto inanimada, ele é uma natureza morta. Eu, como sempre gostei muito de artes plásticas, eu sempre comecei a perceber de que forma a gente podia dar movimento para essa coisa estática, né? Como a minha mãe era cozinheira, eu já tinha uma grande paixão pela cozinha, eu gosto de brincar na cozinha. E aí eu me enturmei muito rápido com a turma de gastronomia, com os críticos, com os chefes, com os garçons, com os métricos, com os gerentes, os donos de restaurantes. E isso há 15 anos atrás foi o começo do desenvolvimento da fotografia de gastronomia no Rio de Janeiro. Isso foi crescendo, eu comecei a perceber ali a possibilidade de fazer, acompanhar o crescimento dessa história. E aí eu comecei a me dedicar a estudar. Quando eu cheguei no jornal Globo, o Globo dedicava muito espaço para a gastronomia, então a gente tinha muita pauta de gastronomia. E aí eu resolvi aplicar um conhecimento do que eu estava estudando, que era a fotografia de retrato, para a iluminação da gastronomia. E aí fui aplicando, fui aplicando, fui me desenvolvendo, fazendo alguns cursos, fui fazer um curso em São Paulo. E fui aprendendo a desenvolver melhor essa iluminação. Eu comecei a colocar os flashes de estúdio em posicionamentos que me permitissem uma terceira dimensão, um melhor aproveitamento da textura. E aí fui me envolvendo com esse mercado que crescia, que na verdade a gastronomia não é só um mercado. A gente pensa hoje que como ele emprega muita gente, ele se desenvolveu, ele cresceu no Rio de Janeiro. A gente pensa só como mercado, mas não é só isso. A gastronomia é parte da cultura de um povo. E eu que sempre gostei de fotografar a cultura popular, comecei a ver na gastronomia a possibilidade de conhecer novas culturas também. E o mercado cresceu, a gente veio acompanhando. E eu estou aí há 10 anos que eu me especializei na fotografia de gastronomia. E graças a Deus hoje é uma das coisas que mais tomam o meu tempo e que é muito prazeroso realizar. A gente tem alguns contratempos que a gente tem que trabalhar sempre com flash de estúdio, tem que carregar muito peso, muito equipamento. Mas hoje, depois de muito tempo convivendo com o pessoal do meio, para mim é um grande prazer. E agora você trabalha com divulgação de restaurantes e algum outro jornalismo, mas também faz palestras de culturas. É, exatamente. Logo assim que eu saí do Jornal Globo, eu comecei a investir nisso. Engraçado que o meu primeiro, eu já trabalhava com agências de publicidade nesse segmento. Já comecei a atender a demandas diretas de redes, grandes redes de restaurantes, porque o mercado de publicidade nesse meio tempo, ele também se transformou. Ele passou a ter uma comunicação direta, as novas tecnologias de comunicação, as redes sociais, fizeram com que os próprios donos de negócios mobilizassem as suas campanhas publicitárias. Houve uma grande mudança no mercado publicitário também. E com isso eu passei a fazer fotos direto para as redes. Esse crescimento da gastronomia trouxe então uma série, esse crescimento da fotografia como um todo também, trouxe uma série de gente nova para o mercado de fotografia. E essa galera nova, assim como eu não pude ter professores de fotografia específica para a gastronomia, essa nova galera também não tem. Então eu resolvi compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi quebrando a cabeça, perguntando a galera mais antiga. eu fui reunido um pouco desse conhecimento e vou aplicar agora em alguns workshops, algumas oficinas e alguns cursos voltados para essa grande cultura urbana forjada pela gastronomia. É aquela história de que a comida japonesa se começa pelo visual, então eu levo isso muito a sério. Então a gente começa com um grande visual e uma boa aparência dos pratos justamente para atrair mais o público. Então é visual, sabor, tem que estar sempre em conjunto. E o trabalho é do fotógrafo, né? Então, o fotógrafo, para mim em especial, ele tem uma grande importância, né? Eu, justamente, os pratos que eu preparo, são sempre muito vibrantes, uma montagem bacana. Sempre, como eu tenho livro, então foi uma experiência muito boa, justamente nesse livro a gente não ter uma foto, o trabalho artístico e o fotógrafo. E o prato, sim, seja que fosse a foto, né? Então, todo o processo de montagem foi em cima desses pratos, em cima dos pratos, para ter uma boa foto. É alguma história de clientes que vieram só por causa da foto? Sim, vários clientes, né? O que chamamos justamente com muita atenção são a alimentação dos dois pratos. E isso traz muitos curiosos, não só gourmet, mas até pessoas ligadas à fotografia, designers, arquitetos, né? Muitos vêm justamente para tirar uma foto, até, de certa forma, servir como uma referência. O que a do fotojornalismo tiveram em relação aos fotógrafos de publicidade no mercado de gastronomia é que o jornal é uma experiência para a gente trabalhar sozinho. Você tem que se virar, fazer tudo sozinho e rápido. A galera de publicidade, não. Elas têm que trazer um staff gigante e encarece o custo do cliente final. A foto dele, naturalmente, vai ser mais cara que a minha. A equipe dele vai ter quatro pessoas. A minha só tem ele. Óbvio que o custo é mais barato. Aí a gente aprende a fazer tudo mais rápido. Quanto mais rápido a gente fizer, menor é o custo para o cliente também. O menor é o tempo que o cliente fica com a casa parada. Menor é o gasto dele. Isso tudo influencia no nosso preço final. Isso é importantíssimo. Diz uma coisa. Se alguém quiser fazer assistência para você aprender a fotografar... Hoje em dia eu só libero assistência para as minhas ex-anunas. Hoje em dia eu só libero assistência para fazer assistência para mim para quem já foi meu anônio. Atualmente, quando eu preciso, eu já tive três assistentes fixas. A Erika Ramayro, que hoje é fotógrafa profissional. Tive a Vivi Rangel, que também é fotógrafa profissional hoje em dia. A Lorena Meira, que hoje mora em Belém do Pará, também é fotógrafa. E quem ultimamente fez algumas assistências para mim é a Joana Coimbra, que também é fotógrafa. Sempre mulheres e coincidentemente sempre mulheres. Mas quem faz mais assistência para mim é a minha mulher, a Sônia, que é a produtora. Ela sabe montar e desmontar a luz, mas ela cuida bem da produção aqui, da mesa, do ambiente, do contato com o cliente. E atualmente minha filha, quando pode, estudante de cinema, também vem fazer uma assistência. Tive a Luísa Matos, que era minha assistente mais de contato e relacionamento com o cliente, trabalhou comigo há um bom tempo. Mas para vir fazer assistência para mim, normalmente tem que ter passado por alguma oficina comigo. é aqui que o cara prende, de verdade. Nossa, que linda, Bé. Olha aí. Muito legal. Que abertura você está usando? Posso colocar? Jackfragma 14, velocidade 125, sem asa. A gente foca todo o fundo porque é uma macro, né? A gente foca bem o fundo. E aí você chama, o objetivo mesmo é chamar a atenção para a ova, que com essa superfície arredondada, ela desperta muito o interesse do paladar. E para quem gosta de comida japonesa, a ova de masago realmente é algo que atrai muito o público mais especializado. É possível fazer, às vezes eu faço com um simples, um sushi simples. A gente, esse para mim aqui, por favor? Esse que está aqui. Como é que é, chega? Aí parou. Vem mais para cá. Aqui. Aí. você vai fazer o seguinte, vai dar uma sacudida ali, sacoade mesmo para fazer bastante espuma. E agora você vai jogar lá. Joga no copo até ele derramar um pouquinho, tá? Pode ser? Pode. Vai com força. Vai, vai. Aí, vai derramar, vai derramar. aqui a gente costuma parar. Uma coisa que eu perguntei ao chefe é que, é qual é a frente do prato. Às vezes o prato tem uma composição que a gente tem que perceber qual é o alimento principal dele. Eu, eu, naturalmente, eu opto sempre para que o foco esteja no primeiro plano e, preferencialmente, na proteína mais importante do prato. Então, eu perguntei a aula se é proposital que o alimento são essas folhinhas aqui que se chama negro. Uma está para cima, uma está para baixo. Então, quando eu disse que não tem uma frente definida, como o cliente preferir comer, é essa a opção que eu vou fazer. É um prato que ele já tem um desenho muito definido. A gente pode, não precisa interferir muito nele. Aí, eu vou procurar valorizar bem o o fato de ser um malagosto. Hoje, eu estou sendo um pouco mais econômico, mas eu, eu costumo clicar aí umas 15, 20 vezes cada prato. depende da situação, né? No caso dos pratos do Nau, ele já tem um design muito bem elaborado. Então, é só não complicar e iluminar corretamente. Ele já se preocupa muito com o visual do prato. Isso facilita muito o meu trabalho. Não é à toa que ele é um grande craque, né? Tem uma coisa que eu, normalmente, eu fotografo do ângulo de quem come. Eu fotografo sentado porque eu gosto dessa terceira dimensão que o prato ganha quando a gente vê no mesmo plano. Mas esses pratos do Nau também têm uma peculiaridade poderem ser vistos de cima e eles têm um desenho bonito sendo vistos de cima. Então, às vezes, eu arrisco também uma composição ou em 45 graus ou até em 90 graus. mas o meu ângulo preferido de uma foto para a gastronomia é esse aqui. Até porque eu conheço um pouco a história do Nau como ele tem uma interface com os pratos dele da cultura da gastronômica oriental. Ele costuma brincar muito com uma interface com outros tipos de cozinha. Eu já acompanhei alguns jantares dele com os chefes franceses eles trocando informações. Então, a gente vê que tem uma evolução próxima da gastronomia francesa que o prato evolui para cima. Então, tem umas composições que são muito diferentes. São muito bacanas. Eu procuro valorizar isso. E aí, eu fico observando bem ali no meio eu estou vendo que tem ova. Então, esse detalhe tem que ser ressaltado também. Porque a ova é algo que dá muito valor ao prato. Enfim, são muitos detalhes que a gente tem que buscar. Tem algum tipo de comida que seja mais difícil de se fotografar? Como é que é? Algum tipo de comida que seja mais difícil de se fotografar? Muito difícil? Mais difícil de se fotografar? A carne, com certeza. Mais do que a pizza? A carne, bem mais do que a pizza. A carne tem um problema porque ela absorve muito a luz. Ela reflete pouco a luz. Então, ela muda de cor. Então, a carne, por exemplo, com a composição com dois flechas, com duas cabeças de flecha que você está vendo aqui, para a carne, eu teria que ter um terceiro flecha só para a carne. Porque ela absorve demais e contrastado com o prato branco, ela vira quase um pedaço de carvão. Ela nunca é aquele que você está vendo a olho no meu. Você precisa sempre reforçar a luz em cima dela. E aí, a composição da minha montagem da luz que aqui pode ter uma uma perpendicular com uma paralela uma paralela que vem ela vem meio que rasante ela vem varrendo e a outra vem vem de cima com a carne eu preciso de uma luz deslute só na carne. Ele é bonito mas ele está combinando muitos elementos. O lugar em que ele é mais fácil de fotografar e que eu acho que é melhor é de todos os elementos olha lá pingou e melou. Aqui é o melhor ângulo dele. Sorvete no primeiro plano está vendo? O harumaki subindo aquele brulê ali no fundo e a gente tem que dar uma fechada mas ficou legal, né? Eu acho que até a tradição de comer a costelinha está com a mão mesmo. Já fazia isso. E aí, galera? Vocês gostaram? Verrem o fruta fotógrafo legal compartilhem curtam, por favor. E eu sou o fotógrafo.com está aí para mostrar mais uma vez para vocês um pouco mais de fotografia de técnicas e de utilidades. É isso, galera. Muito obrigado. Bom desenho. e aí, vamos lá. E aí, tchau. E aí, tchau.